Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Olha o pé de manga ali carregado, hein? Olha o pé de jaca lá atrás, olha o pé de manga aqui carregadinho, irmão. O pé de jaca lá, esqueci de pensar que deve comer jaca. Só no interiorzinho pra você achar jaca, né? A casinha da árvore lá, né? Os criação picária Tem a Empresa de bebida de ponte A nossa direita, a nossa esquerda Tem um local de eventos aí, né? Local de eventos Então, quando a academia ande ali Só tem um tipo de brinquedo As ovelhinhas, ah não, é louco pra ovelhinha Botei colégio ali, vou ficar ali de moto Olha só ovelhinha lá fora Sai pra pastar ovelhinha É um poesinho Bezerrinho, tá até bezerrinho? Rodovia, Benedito Pires Tá até com a gente E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove cavalos. Dá na baixada. Vamos lá. Mais uma vez. Final da rodovia Benedito Pires. Boa Benedito Pires. Estamos chegando em Assis. Aliás, chegamos já. Não lembra? Um... . 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 Boa noite. O que é isso aqui não? O que é isso aqui? 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 O que é isso? O que é isso aqui? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.